Eu dei o W9 que o Chico O bicho tá perdendo A-A-A-F Esquece Só Aparece 9 9 nessa soda que quer com meu bonde Se liga no tocos, não mando pra tu Sobe na garupa que é fruta arrastada Me apelutei Joguei esse cu na minha frente Que eu vou te tacar o peru Joguei esse cu na minha frente Que eu vou te tacar o peru Mas acendo o Bob da Jamaica F1 Cuspida louca hoje do cidade Baby Louca hoje do cidade Nunca hoje você bate bem Piga-me 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 Só vai na boa, não entra em boa dividida não, irmão Novinha essa sorte aqui que é com o meu bonde Se liga no topo que eu mando pra tu Só pira garupa que eu vou te arrastar Na perna eu tenho Joguei esse cu na minha frente Que eu vou te tacar o pilu Joguei esse cu na minha frente Que eu vou te tacar o pilu Mas acendo o bode da Jamaica F1 Cuspir da louca hoje do Cibat Bebe, bebe Louca hoje do Cibat Bebe, bebe Louca hoje do Cibat Bebe, bebe, bebe Costa e pita no bumbum Faz aquela cara pedir no piru Faz aquela cara pedir no piru Pegabe, bebe, costa e pita no bumbum Dez NGOs no bit Só vai na boa, não entra em boa dividida não, irmão Legenda Adriana Zanotto